Alô, bebezinho! Alô, caminho pra ações! Grava tudo aí, empresário moral! Quase ninguém vê Quando mais o tempo passa, mais se aumenta a graça em ti E sai sem eu dizer E mais do que te mostro, não escondo o quanto passa de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu ser e ali me descender Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Oh, 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 eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Ah, quase me entendi Quanto mais aumenta a graça Mais o tempo passa por você Ah, sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha Quando eu gosto de você O coração dispara Profeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E a mim me deixo inteiro Eu amei te ver 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 O coração dispara Profeça, quase para Me laço no teu beijo Abraço a teu desejo A mão ampara a cama